O que tá acontecendo aqui, Helen? Oxi! E aí, tudo bom? Tudo bom. Quem é o senhor? Eu sou... Boinha. Tá fazendo o que aqui no apartamento da gente? Não, o apartamento aqui foi a mulher que deixou nós aqui. Ué, Nicó! O senhor sabe que o senhor pode ser preso? Oi, pai. O senhor pode ser preso? Deixa eu falar... peraí, deixa eu falar aqui um negócio. Eu tô falando com ele, aí você... Pronto, olha, toma de conta desse povo aí. Você chamou o bairro em braquinha, né? Eu vou ligar pra polícia, porque quem autorizou isso aqui? Não, mas vem pra polícia não, gente. Tenha calma, quem falou pra gente vir pra cá foi a... Fala, porra! Você já tá ficando gado, com medo de quê? Não, pai, não tô com medo. Foi a... 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 O senhor é muito fangado. É que falta... Mas, rapaz, o cara vê uma magrela dessa aí, lá da colabante, se levanta. Levanta o quê, rapaz? Eu tô aqui que... Ô, Nicó, toma de conta aí e resolva pra lá. Não, papai, eu... Eu não saio daqui nem, papai, calma. Que ventinho. Olha... O senhor vai sair por bem, eu vou ter que ligar pra polícia. Eu disse que ia ligar e não liguei, mas agora eu vou ligar. Pode ligar pra quem você quiser. Não, papai, não, 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 não faça isso não. Não, eu quero saber de onde foi que esse senhor surgiu. De onde foi que o senhor surgiu? Eu surgiu do peito de uma jumenta. O que foi? Magrela. Não, papai, volte pra lá. Não chamaram de magrela não, viu? Não chamaram de magrela não. Se você não resolve comigo não. Essa caçoca, essa caçoca vinha doida. Ele tinha deitado no meu campo, rapaz. Não vai sair não, vai sair com ele não. Não, não vai sair não. Levante, pai, por favor. Não vai sair, não vai sair. Não vai sair com incerteza. Ele tá dizendo, minha mãe, eu não sei, eu não vi, eu não saio não. Só sai quando a outra mulher manda. Um inimigo tô aqui. Que mulher, a dona sou eu, meu querido. O senhor levanta dessa rede e vai pegar seus panos de bunda. E suma daqui, por favor. Eu respeito mesmo. O senhor me respeitou? O senhor tá falando da minha bunda e eu não gostei, não. Tira essa mulher de perto de mim, aqui, pelo amor de Deus. Quem tem que sair é o senhor. O senhor tá no meu... Meu Deus, não sai. Quem tem que sair daqui é o senhor. O senhor é quem vai sair. Ah, tá aqui, bichinho, bichinho, que é tanta coisa, né, essa? Pelo amor de Deus, rapaz. Você não respeita o idoso, não respeita ninguém. Eu não sei se eu tô com mais raiva dele ou de você, que ainda não ligou pra polícia. Briga com esse cara aí, que ele... Poxa, agora o cara entra dentro da casa da gente e eu... Tu vai se... Tu cala a boca, mas tu passou até agora calada aí, agora porque ela quer... Foi contra você, você veio brigar comigo. Tá, eu vou embora, eu vou embora. Ah, eu vou embora. Eu vou embora. Vai também, vai também. Vai também o quê? Quem vai é o senhor, pode se levantar. Não vou, que eu não posso me levantar.